Coronel, como é que está o planejamento para a execução das fiscalizações a partir da segunda-feira? O planejamento já está concluído em condições de ser implementado. Nós estamos, inclusive, desde ontem e agora ainda no batalhão, tratando das questões particulares para fazer cumprir as disposições. Em relação ao fechamento das atividades do comércio de serviços, o protocolo é de cumprimento imediato. Então, as pessoas devem se conscientizar que o momento requer uma restrição ainda maior de os direitos, porque o objetivo principal é evitar perda de vidas humanas. O cenário que se aproxima é o pior possível, não só para a Teoflopone, mas para o Estado, para o país. E essas medidas devem ser consideradas e levadas a sério, porque a Polícia Militar vai agir com rigor e com toda a coação e coerção necessária para obrigar ao cumprimento dos dois decretos. Então, como eu já tinha iniciado em relação à atividade de comércio de serviços, a orientação inicial da Polícia Militar é para imediatamente fazer a notificação e logo após já o encerramento da atividade. Caso haja descumprimento dessa recomendação à Polícia Militar, em relação aos locais, às atividades comerciais de serviço, será feita a prisão em flagrante do responsável, que pode ser o proprietário, o gerente, o funcionário que estiver lá no local, e essa pessoa vai ser conduzida com a sua liberdade restringida pela Polícia Militar e, a partir daí, uma série de outras medidas penais que o caso requer. Então, é importante que as pessoas tenham essa convicção de que nós não estamos brincando, nós estamos em uma situação de excepcionalidade. Então, prisão, notificação no primeiro momento, que é a parte de exercência. No caso de desobediência, nós vamos prender as pessoas e, a partir daí, vamos também adotar algumas medidas de apreensão de objetos, vamos adotar algumas medidas de acionamento da vigilância sanitária, da própria defesa civil, de acordo com cada atividade realizada. Então, essa é a primeira orientação. Em relação aos cultos e cerimônias religiosos, Elvis, nós também vamos adotar essa postura inicial de advertência, notificando o responsável, a retirada compulsória das pessoas que estiverem presentes ao evento e também adotando medidas terciárias, caso seja necessário, fechamento, arrombamento, enfim, apreensão de algum objeto, são medidas posteriores. Em relação aos logradouros públicos, não serão toleradas aglomerações de pessoas. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que as pessoas permaneçam em isolamento social. Já está mais do que massificado de que a transmissão comunitária já é realidade em nosso estado de Minas Gerais. Então, diante dessa mudança de quadro com a confirmação da transmissão comunitária, nós vamos restringir, condicionar as aglomerações, não permitindo as aglomerações no primeiro momento, advertindo as pessoas para que cesse imediatamente a conduta e caso não sejam, nós não sejamos obedecidos, será feita a prisão dessas pessoas pois for a perigo, a vida ou a saúde de terceiros, que é uma infração prevista no Código Penal. Eu esqueci até de dizer que em relação ao descumprimento do fechamento obrigatório pelo comércio, nós vamos realizar a prisão das pessoas com base no artigo 268 do Código Penal que prevê lá a violação do poder público destinada a impedir ou introduzir doença contagiosa como no caso do coronavírus. Então, no descumprimento do fechamento do comércio nós vamos prender as pessoas por violarem o artigo 268 do Código Penal em relação a descumprimento das aglomerações e as advertências não forem acatadas. Nós vamos prender as pessoas por expor a perigo à saúde de outros, de terceiros e além também de adotar medidas para acabar com essas aglomerações, que são o que a gente chama de operações de controle de distúrbio. Então, nós vamos fazer o uso da força de maneira legal para não deixar que essas aglomerações possam colocar em risco a vida de qualquer cidadão em relação às demais questões que envolvem aí o decreto e aí eu estou me referindo ao transporte público, em relação a praças e campos de várzea que se enquadram como logradores públicos que já têm pedida específica, em relação também ao restaurante popular, as feiras livres, aos fechamentos das escolas de creche, em relação aos asilos. A atuação, ela é do mesmo nível, observando a particularidade de cada caso concreto, porque nós não podemos, imagina bem, proteger o idoso, nós não vamos chegar lá e prender o idoso, no caso do asilo. Então, as medidas, elas são medidas severas, são medidas coercitivas que têm essa finalidade de proteger a coletividade. Coronel Marinho, só para a gente finalizar, então aquele empresário, aquele responsável por estabelecimentos que se enquadrem no decreto que foi divulgado ontem pelo prefeito Daniel Sucupira, que desrespeitarem essas normas, eles correm o risco, num segundo momento talvez, porque o senhor falou a respeito daquele primeiro contato que trata-se de uma advertência, mas desobedecendo essa advertência, eles correm o risco então de serem presos, é isso? Eles serão presos. Eles não correm risco, eles serão presos. A notificação, ela é imediata, o fechamento do estabelecimento é imediato e a notificação não é para um dia, dois dias. A notificação, ela é imediata. Se ele descobrir essa notificação que é imediata, nesse momento mesmo já acontecerá a prisão, porque nós não podemos colocar em risco a coletividade com base no interesse pessoal e individual de cada pessoa, não. Então que fique claro isso aí para as pessoas. O senhor citou a respeito das celebrações, né, em qual que seja a denominação religiosa. As pessoas serão retiradas imediatamente. Isso. Elas serão retiradas imediatamente. A retirada, ela é compulsória. E ainda tem mais, Elves. Mesmo aqueles eventos particulares que estiverem acontecendo, né, festa de casamento, festa de aniversário, churrasco para comemorações diversas, ainda que nos espaços privados, a Polícia Militar vai adotar ações com base a conseguir medidas urgentes junto ao Poder Judiciário para impedir, para cessar essas atividades. Muito obrigado. Conversei ao vivo com exclusividade aqui na rádio e TV Imigrantes com o Tenente Coronel Marinho, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar. Coronel Marinho, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar.